Fantástico! As últimas pesquisas mostram que estamos confortavelmente à frente da Margot e o gato. Polly! Você não pode aparecer com um animal fofo e começar a prometer aos alunos o que eles quiserem. Ah, não foi isso que você fez com o baguete? O baguete é uma parte essencial da minha campanha presidencial. E a minha campanha sempre foi sobre o baguete. O que o seu unicórnio tem a ver com os esquilos no ginásio? Tchau, tchau, baguete. Mas a Margot tem razão. A Cassie é incrível, mas ela não está ajudando com a única coisa que eu queria fazer por essa escola. Cassie, você pode me ajudar a tirar esses esquilos do ginásio? Não. Desculpa, Polly. A magia do unicórnio não pode obrigar outras criaturas vivas a fazer nada que elas não queiram. Mas eu posso dar a eles roupinhas iguais. Então parece que a melhor maneira de resolver o problema dos esquilos ainda é ganhar para a presidente de classe. A melhor maneira de ganhar isso é como a Cassie. Vamos impressionar. Por favor. Por favor. Polly, você concorrer para o presidente de classe é muito divertido. E a coisa mais mágica de todas? Esses números das pesquisas. Nós nunca fomos tão populares. Mas você não acha que estamos perdendo de vista o motivo pelo qual eu estou concorrendo para a presidente de classe? Os esquilos estão ficando confortáveis no ginásio enquanto os alunos estão felizes por terem coisas mágicas da Cassie. Isso não é verdade. Hum.